Isso de banana, seu discurso barato vem das lojas americanas Em Capitão América, bandido bom faz propaganda da indústria bélica Traz a praga pra cá, no cidadão empaga pra ver Vilões de H.K. matando heróis de H.K. Lembra que a f... O ministro não sabe colocar a máscara, olha só essa Olha aí, colocando errado a máscara O ministro da saúde não sabe colocar uma máscara Acompanhe essa visita, já está pronto